Você tem dificuldade em matemática? Se sim, hoje trago para você uma série de vídeos separados por assuntos que vão ajudar você a entrar dentro do ETE. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT. E se você gostar, deixe seu like, pois só assim vai me motivar a estar fazendo novos vídeos para essa série de nome Matflix para o ETE-EPR. Certo? Segue o vídeo. Vamos lá. Hoje trago para você o assunto que eu tinha comentado no vídeo anterior, referente a ângulos. Certo? Esses ângulos aí, vou até colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui. Sobre ângulos. Beleza? Os ângulos que caem geralmente na parte de geometria e no ETE, presta bem atenção aí, pessoal. Fica até o final, porque vocês vão estar vendo muitas dicas aí separadas por assuntos desses vídeos que eu estou colocando para você essa série Matflix para o ETE. Beleza? Vamos lá. Primeira parte que eu posso colocar para vocês é uma questão que caiu parecida, que eu coloquei na atividade anterior para vocês. Que ela estava separada por tracinhos assim, por retas. Certo? Onde ela, eu coloquei para vocês o seguinte, eu separei assim, aqui eu vou colocar sendo x, aqui sendo x mais 20 graus, na outra sendo x mais 30 graus, e na última x, na verdade aqui 35. 35, e aqui eu tenho um x mais 15 graus. Na verdade é o que está escrito aqui na questão, está a questão de geometria. O que eu preciso conhecer? Preciso saber que quando eu faço esse L aqui, ele tem um ângulo aqui de 90 graus. Isso que eu preciso saber. Certo? Então o que eu vou fazer? Se eu somar tudo isso aqui, se eu somar tudo isso... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para o que a gente tenha feito aqui já. Aqui vai ser, deixa eu lembrar, 20 e aqui é o x. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x mais 20, x mais 75, x mais 15. A soma de todos os quatro ângulos tem que dar 90 graus. Então fica como? Fica assim. x mais x mais 20, mais x mais 35 graus. Mais x mais 15 graus. Que dá um total de 90 graus. A soma de todos aqui tem que dar 90. Sempre tem que igualar o ângulo da questão que dá. Se ele tem um L, 90 graus. Então nesse caso aqui fica como? Eu vou somar um x, dois x, três x, quatro x. E agora eu vou somar os ângulos. 20 mais 35, reação 55. 55 com 15, 55, 60, 70. Então aqui vai dar 70 graus, tudo igual a 90. Então aqui vai ficar 4x igual a 90, passou 70 para lá, menos 70, 4x vai ser igual a 20. Então meu x vai ser 20 dividido por 4. Eu posso dizer que x é igual a 5 graus. Certo? Então eu estou encontrando que o valor de x na questão é igual a 5. Então sempre fazer isso. Soma todos os ângulos. No final, divide pelo valor que você sabe, que é o valor inteiro que está aqui colado com x. E você vai descobrir exatamente o valor da operação. Lembrando que aqui eu tenho um L e esse L é um ângulo de 90 graus. Vamos para mais uma. Está gostando aí, pessoal? Taca o dedo no likezinho para ajudar o canal do professor, porque aí motiva a gente estar fazendo novos vídeos aí para você também. Está bom? Vamos lá. Estou com uma nova resolução aqui, uma nova câmera que eu estou usando agora, para vocês aqui, para melhorar mais ainda os vídeos para vocês, para motivar mais ainda vocês aí que estão estudando pelo canal. Está bom? Vamos lá. Próxima questão. Essa questãozinha aqui, ela tem essas duas retas. E tem mais uma aqui descendo. Onde aqui eu coloquei sendo 4x. E embaixo eu coloquei aqui sendo 5x. Se você observar direitinho, quando ele faz esse arcozinho aqui, esse Lzinho aqui, essa curvazinha aqui, ele está tendo meia circunferência. Essa meia circunferência, eu chamo ela de 180 graus. Certo? Porque aqui eu tenho 90 e o outro lado também tem 90. Certo? O que não significa dizer isso. Só que só para ter uma ideia, tá? De canto a canto aqui, eu tenho 180 graus. Beleza. Eu estou vendo que eu tenho um lado da questão. E esse pedacinho aqui, é igual a esse pedacinho aqui. Igualzinho. Então, se eu tenho esse lado, que é 4x, se eu somar os dois, vai ter que dar 180. Então, vai pegar 4x mais 5x. Certo? Tudo igual a 180 graus. Aqui eu tenho 9x, que vai ser 180. Meu x vai ser 180 dividido por 9. Meu x vai ser igual a quanto? Vai ser 20. Certo? E aí, ó, finalizou a questão. Só lembrando que o lado menor é igual ao lado menor, o lado maior é igual ao lado maior. Então, isso seria 5x. Se eu somar os dois, ele tem que dar um total de 180 graus, porque ele faz essa curvazinha aqui, que é chamada de meia circunferência. Beleza. Continua. Se está gostando, pessoal, continua aí deixando um likezinho aí, para estar ajudando aí o canal do professor. Eu conto com o apoio de vocês aí, com o likezinho de vocês. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Mais uma. Essa questão aqui, ó. Ela é costumeira cair na prova do ETE, tá, pessoal? Ela bota o ângulozinho aqui, bota o ângulozinho aqui. E aqui eu coloquei x mais 40. Certo? E aqui embaixo eu coloquei 160 menos 2x. Pronto. O que eu vou estar fazendo? Se ele está de frente para o outro, eles são iguais. Certo? O daqui é igual a esse daqui, e o de frente é igual ao outro. O que eu vou estar fazendo? Vou pegar o x mais 40 graus e vou igualar, ó. Porque como está de frente, é para o outro, ele está igual. 160 graus menos 2x. x fica, passo 2 para cá. Se ele é menos, se eu passar para cá, mais 2x. Aqui eu tenho 160 graus, vou passar 40 para lá. Ele é possível passar para cá, negativo. Aqui eu tenho 3x, que é 2x mais 1x, 160 menos 40, vai dar exatamente quanto? Vai dar 120x. É 120 graus dividido por 3. E o x vai ser igual a 40 graus. Certo? Como eu disse a vocês, tem que estudar tabuado, né? No vídeo da Erospe, eu falei com vocês sobre tabuada. E precisa que vocês estudem para tabuada para estudar muito bem na prova de vocês. Tá bom? Então, estude tabuada, que vai dar muito bem para ajudar vocês a descalcular ele. Multiplicação e divisão também. O ETE cobra muita questão de matemática básica. Então, o ETE, PE, matemática, cobra muita matemática básica. Então, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo a vocês. Se você seguir esse caminho, vai dar tudo certo para vocês. Tá bom? Então, essa questão aí, um igual ao outro. Aqui estão de frente para o outro. São iguais. Se eles são iguais, encontrou a resposta igual a quanto? Igual a 40. 40. Vamos para mais um, ó. Se você não for inscrito no canal, então, pessoal, se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos que ser lançados do Matflix, a nova série de matemática para o ETE. Então, vamos lá. Mais uma questão. Outra questãozinha aqui, ó. Trazinha para cá, outra reta para cá. Aqui eu tenho agora 3X. E aqui eu tenho agora 2X menos 30. Estão observando aqui. O lado menor é igual ao lado menor. O lado maior é igual ao lado maior. Então, aqui também é 2X menos 30 graus. Se eu juntar os dois, eu tenho aqui, ó, 180 graus. Isso que eu tive lá no final, na questão anterior. Então, se eu pegar 3X mais 2X menos 30 graus, a soma dos dois ângulos, ele não pode passar de 180 graus. É isso? Somando aqui, ó, melhor, aqui, vai ficar 5X igual a 180, passa o 30 para lá, ó. Menos 30, mais 30. 5X é igual a 0, 8 com 3 vai dar 11, vai 1, 210. É isso? Então, X vai ser 210 dividido por 5. Vai ficar aqui, ó. 21 dividido por 5 vai dar 4, vai dar 20. Para 21, sobra 1. Desce o 0. 10 tem quanto é vezes 5? Tem 2. 2 vezes 5, 10 para 10 vai dar 0. Resposta, X igual a 42 graus. É o valor da questão. Você viu aqui que esse lado somado com esse deu exatamente 180 graus. Resolvendo letra do lado do número do outro, equação do primeiro grau, você vai encontrar exatamente 42. Então, está aí, pessoal, as questões que é cobrada pelo ETE referente a ângulos para quem está com dificuldade. Começou essa série hoje para vocês aí aplicar nas provas de vocês. Essa aqui só é matemática básica para o ETE junto com a Matflix do professor Marcos Torres. Se você gostou, pessoal, compartilha com os amigos de vocês e se inscreve no canal também para ser notificado de novos vídeos que serão lançados. Certo? Deixa o like também se você gostou para estar ajudando o canal e estar me motivando a fazer mais vídeos para você. Outra coisa, aqui em cima no card vai ter vários vídeos para o ETE. Embaixo também, aqui também, na descrição, também tem vários vídeos também. Vocês podem entrar lá e dar uma olhadinha também. E aqui vai ter vários vídeos aqui também, no finalzinho, vai ter dois vídeos aqui. Com também, com vídeos também para a ETE. Então, vocês têm vários cantos aqui que vocês podem acompanhar no canal do professor Marcos Torres, do meu canal, o seu canal, que possa ajudar você a entrar dentro do ETE. Beleza? Conto com o apoio de vocês e conto também com o like de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.